Eu tô Chega do zodíaco Eu tô fe Italoachia Fulopooo No bonitpe do paddista Canto Padro Tem o suco maquinista, canto fado Por que os seres que ela tem, canto fado Tu é seu professor, canto fado Vem, vamos cantar um fado pra que os que tem o país Sejam o meu pai, não saem o seu pai, não vai me tocar